Eu não vou embora, eu não vou embora Bebês, como vocês tinham me pedido, aqui tá os livros que ficam na cabeceira da minha cama Esse aqui, ó gente, esse aqui foi o Lupinho, ó Ele pegava meus livros às vezes e comia Meu bebezinho Esse aqui eu sempre pego nesse livro e sempre lembro dele Ó, esse daqui ele é muito bom, muito bom Esse daqui também eu gosto Mas eu gosto muito desse Esse daqui é novo, esse é o mais novo de todos Esse eu já li umas três vezes Super indico, viu? Esse daqui é muito bom Esse daqui é muito maravilhoso, esse livro Não é da Cristina Cairo não, mas ele é bom Tem um que é da Cristina Cairo que eu gosto muito Tem esse daqui que eu tenho desde os meus 15 anos Que eu pedi emprestado de uma amiga minha e fiquei Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora She got a big bad drop low 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 Bom dia meus amores, bom dia Gente, ontem eu fiz uma hidratação No meu cabelo Com babosa Meu cabelo alveneceu assim Muito lindo Muito brindoso É Pra onde é que vocês acham que eu estou indo? Ah, como é? Me contem Se estou Olha o sol, gente Coloca a cara no sol Coloca a cara no sol Só usar esse Look da gata Se estou Se estou Tem um solzinho Prontinho Cheguei aqui na Pink Lash E vamos fazer o que? Manutenção dos cílios Olha isso Nem parece, ó Como é que pode, né? Assim, não parece que Não fica buraco, nada Fica perfeito É uma técnica aqui, gente Que só a Pink Lash tem E o pessoal elogia muito, tá? Porque fica bem delicado E nem parece que eu estou com cílios É sobre Olha isso Prontinho, meus amores Olha Renovada, gente Cílios prontos, ó Perfeitos, né? Já estavam Mas já estavam perfeitos E aí, ó Olha isso E aí pra vocês que me perguntam muito Sobre um modelo que eu uso Eu uso o efeito degradê Ele começa com o menorzinho E aí ele vai indo, indo Com o maiorzinho Pra ficar esse efeito gatinho Perfeito, né, gente? E dura, vir dura Você cuidando direitinho Tudo certinho, ó Fica bem delicado, tá vendo? Bem delicado Gostaram? Gente, aproveitando Quero deixar aqui um recadinho pra vocês Sabe o dia que eu estava reclamando Das minhas olheiras? Falando, nossa, eu estou com muita olheira Ou muita olheira Pois é, gente Eu fui no Dr. Guidi Ele é incrível, gente Ele é um super profissional Eu já sigo ele há muito, muito tempo Pelos vídeos dele Ele faz vários vídeos Explicando sobre produtos Sobre a qualidade do produto O Mendes sempre é mais Enfim, gente Então ele fez a minha olheira Ficou perfeito Não me enxou Nada Ele é incrível Super indico Ele não é permuta Ele não faz permuta Já vou avisando Mas ele tem um preço Super acessível E o mais importante Ele usa produtos bons E ele é ético Gente Eu vou deixar aqui O Instagram dele Quem quiser seguir ele Quando o assunto é beleza Eu amo, né? Vocês sabem disso É... Sou super vaidosa Cuido muito da minha pele Cuido sim Muitas vezes Muitas vezes as pessoas acham que Eu fiz isso Eu fiz grandes mudanças E na verdade não, gente Simplesmente Eu comecei a me cuidar Sabe? A cuidar A fazer um botox A fazer um bioestimulador A fazer uma olheira Então tudo isso conta muito Fazer fios Né? Porque estimula o colágeno Antigamente eu não me cuidava Né? Eu... E eu tinha 10 quilos a menos Né? Eu era bem magrinha Então hoje em dia eu me cuido mais E eu quero que vocês se cuidem também Tanto homens Quanto mulheres A gente tem que cuidar da nossa saúde Física E a nossa aparência Que é o nosso cartão de visita O nosso cartão de visita Agora que eu estou me sentindo mais poderosa Né? Aqui na Pink Lash Vamos cuidar, né gente? Vamos fazer outras coisas Porque hoje é sexta-feira, né gente? O que vocês vão fazer hoje? Sexta-feira Hoje é sexta, né? Hoje é sexta Hoje é dia de badalar, né? E aí? Só que eu estou percebendo, gente A minha voz está assim Porque eu estou tendo crise de alergia Desde quando eu vim morar aqui em São Paulo Eu fico muito alergia Eu tenho muita alergia Poeira Enfim E aí E o tempo Essa mudança de tempo também E... Desde quando eu tive covid, né gente? Também que a minha voz nunca voltou Normal Eu fiquei com um pouco de sequela Infelizmente Tive quatro vezes, né? Mas... Vamos falar de coisas boas Né? Sextou, o dia está lindo Vamos aproveitar Hoje tem postagem Viu, gente? Tem postagem No meu feed Eu vou postar Falando sobre o chip Que eu coloquei Que muita gente Muitas, muitas Estão me perguntando Vou postar um textinho explicativo Lá, tá? Para que serve A diversidade que tem Quanto tempo eu uso Enfim Fique de olho, tá? Quero vocês ir lá Qualquer dúvida Manda nos comentários Tá? Que eu passo tudo Pra minha médica E o que eu puder ajudar vocês Eu vou ajudar o celular Respondendo E as dúvidas Que eu tiver também Eu vou tirar Com a minha médica E passo tudo Pra vocês Tá bom? E bebam água Tô preparando O cenário Vai ser um espetáculo O que tá vindo aí É extraordinário E tá tão perfeito E já tá planejado Fica sossegado Eu tô forjando a sua base Investindo Gente, não consegui fazer meus zoos Mas eu fiz depilação E eu vou começar agora Vamos Hello, people Gente, ai Acabei de comer uma saladinha Muito gostosa Suquinho de maracajá 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 Abacaxi Feijão O arroz Eu comi muito pouco Eu comi mais o Feijão Com o purê E frango Bastante de frango Peitinho de frango E ai Era pra ter colocado Uma pimentinha Esqueci A pimenta na minha frente Eu amo pimenta E agora Eu vou tentar Fazer as minhas unhas Que eu queria fazer Tudo hoje Pra amanhã Já ficar super livre E é isso Gente Tá Prometo Estar aqui mais presente Com vocês Esses dias Que tá sendo Bem corrido pra mim Sabe Muita coisa pra resolver E Vou passar na farmácia Também comprar um antialérgico Pra abrir um pouco Essa minha garganta O que eu vou fazer Gente Eu vou deixar pra fazer isso Amanhã Porque eu não vou pegar Trânsito Porque eu não vou pegar Trânsito E daqui a pouco Já vou pegar um transo Terrível E eu quero treinar Ainda hoje Tem fotos pra fazer Ainda hoje Tem coisas De De recebido Tem coisas De publicidade Que eu preciso abrir Estudar Hoje Então hoje Tem bastante coisas Pra fazer Mas eu não posso esquecer Gente De passar na farmácia Comprar um antialérgico Pra tomar Porque minha garganta Eu chego em São Paulo Minha garganta fecha Assim Eu tô pedindo muito a Deus Pra poder me acostumar Com o clima de São Paulo Que eu vou falar pra vocês Bem difícil Bem difícil mesmo Gente Aquela que o Uber cheio Então você fica assim Aonde é que ele tá Aonde? Ó Tá dando que chegou Olha aí Eu não sei Acabou ter o endereço errado Que saco gente Nossa Nossa Miscantilha Vanessa da Mata Vanessa da Mata Nossa E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.